Tá, nem reposição vai ser bom aqui, então vou pegar a experiência. Acho que o Virit não vai ser doido de atacar aqui, sozinho. E aqui eu acho que eu tô na hora da cidade ainda, né? Então, agrapa aí. Vamos colocar... deixa eu ver... Scrutínio, Scruciante. É bom pra depois liberar a regeneração. Dentro do olhar do Slam, brilha à vontade o sangue e frio dos ancestrais. Com o controle mais estreito na província local, se bloqueia o atributo e causa pavor. Coloque evasão e raios perforantes de fogo. Você entregando todo o seu poderio místico, o piromante golpeia o inimigo com uma sequência de bíceis incandescentes e reserva as máginas. Oráculo, coloca... Sangue da terra. E você, treinamento, força da arma e armadura. E eu não gostaria que você ficasse num gélido, não. Separação do geminado. Nem a forças do Tovin ou a feiticeira de Virit puderam fazer frente ao tamanho do poder marcial. Denotou o Virit. Reserva de projeitos de magia mais 10% agora aumentando pro exército. Deveza corpo a corpo mais 5. Ok. Vai para o level 3 esse daqui. Por hora. Pega esse... Não, esse dali não. Se for pegar vai ser motor solar. Então no caso esse daqui. Motor solar humilde. Tá você, a gente tá indo em direção ao Hakkart. Aparentemente dá pra ser por aqui, né? O que é isso aqui? 4.500. Cara, eu acho que o Axiote já limpou todas essas regiões aqui, velho. Na moral... Ah, não. Esquema é a província aí. Esquece, esquece, esquece. Minha parada é fazer expande arqueira. Bota no clã do mapa e deixa lá. Jogaram com outro scaven isso aí? Ou com o scaven? É que no multiplayer eu não jogo. Batalha multiplayer eu não jogo. Então não sei qual que são as táticas aí. Mas a minha experiência com multiplayer é que... Todo mundo foca o general e é isso. Fonte o resto. Então eu prefiro jogar campanha mesmo. Tá, o Virit não quis atacar a gente. Isso é bom. Conseguimos salvar aí a capital do Imperador Dragão. É, não duvido não. Só tem facção pequena aqui, Zoom. Eu vim ver se ele precisava de ajuda, né? Só pra ter certeza. Tá rebelde morreu lá. O vampirinho de Katai. Nossa, vamos tomar atenção no caminho inteiro aqui, hein? Que delicinha. É, parece que ele já pegou ali na frente também, velho. A menina está on fire. Não vai adiantar muito andar em marcha aqui porque... Ou só morro inteiro. Até melhor eu gastar fazendo as construções. Morada das férias primitivas. Esse espaço amplicíssimo é dedicado a certas relíquias dos ancestrais. E as férias de carga dos homens lagartos que as transportam. Ok. Vamos desembarcar aqui. O que que temos aqui no cara da app de escolhas agora? Tem saúdo pavoroso e Thunder Lizard, né? Nossa, o Thunder Lizard é 8 mil pra recrutar no global. Quanto é pra recrutar aqui? 4 mil. É, eu vou ficar aqui um tempo parado, amigos. Por uma boa razão. Thunder Lizard. Vamos pegar um desse, com certeza, um saúdo pavoroso. Se bem que não, o saúdo pavoroso deixa para o outro deserto. Se eu já botar um desse, com certeza, um saúdo pavoroso. Se eu já botar o saúdo pavoroso... Thunder Lizard não precisa de outro, não. Desnecessauro. Vamos pegar, então, o Cacosigur de Manopla, mais um. Cadê? Vai ficar 4 Cacosigur de cada. Eu acho que vou pegar o Stegodontes, estava com o Stegodontes no deserto. Ou Bastiodontes, eu gosto de Bastiodontes. Pegam da Arca do Sotec, aí. Thunder Lizard você já vai ver, mas é basicamente um saúdo pavoroso. Um saúdo pavoroso maior. Tá, o Virity voltou para a terrinha dele ali. Então eu vou atacar o Portão Tartaruga. Que não tem ninguém defendendo. Vitória acirrada. Jogo, você está fazendo lutar umas batalhas que, olha... Não quero nem falar nada. Eu vou recuperar o Exército. Melhor. Definitivamente não estou afim de lutar isso aí não. Exatamente, maior. Maior e melhor. Maior e melhor. Eu estou colocando o Bastiodontes de Motor Solar nele. Ele quer um Exército Explosivo então... Estamos fazendo. O Exército do Virity vazou. Ok... O Oráculo aqui. O Oráculo aqui. Coloca... Esse aqui, combatente guerrilha. Onde o terreno é a própria arma ou escudo dos homens lagartas e permite que eles escondam suas tropas para surpreender o oponente. Velocidade. Velocidade mais 10% e desbloqueia a tributa em vídeo vanguarda. Show. Nakai vai ficar um tempo parado aí mesmo, né? Está ocupado aí. Dá para liberar mais um de Motor Solar? Não, né? Tem que esperar. Faz aqui de aumentar o spawn após batalha que eu acho que acaba o efeito. O Faust Proc Segures no momento não é necessário. E vamos indo rumo ao Hakkard, né? Tá, mas a gente está um pouquinho mais cheia agora o jogo. Putz, não está se errado, velho? Tomei que contestar. Bem melhor. Pegue esse daqui. Tem que segurar o portão aqui nós mesmos, né? Pelo visto. Esses humanos patéticos. Não conseguem fazer o trabalho deles. Coloca aqui o raio por frente de fogo de novo. Para você colocar a armadura. A guarda do templo, o que reduz o tempo dela é essa aqui? Sauri, o bando de calango. Bastiodonte. Não tem nada que reduz o tempo da guarda do tempo. Ali, menos dois, tá? Então faz esse daqui. Esse daqui. Quarto nível azul a gente ganhou... Acho que é... O custo de eventos de magia é menos 20% para feitiços da vida, céu, fogo, luz, feras e magia superior. Provavelmente no próximo turno eu já vou começar a invadir... Terras caóticas. Vou repor um pouquinho ainda, né? Tá vendo? Mas todos os portões caíram para a Norska, velho? Que porra é essa, meu, hein? Tá trabalhando mal, hein? Eu só vou ficar com esse portão aqui só, velho. Eu não vou pegar os outros, não. Ela defende isso aqui muito melhor que eu, porque só tem 12 guarnições aqui. que? Você é a vergonha da profissão! Tadinha dela, velho. Ela já carrega todo o peso de ser a melhor waifu de Warhammer nas costas, depois de ser sido lançada. Não dá tempo dela cuidar dessas outras coisas, velho. GOROROBA 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 GORORO GOROROBA 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 Uma coisa, existe Skaven fêmea, nunca vi uma imagem sequer, existe, existe Skaven fêmea, uma esfera fêmea, é literalmente só usada para reprodução na lore. Existe Skaven albino também. Minotauro, fêmea, sei lá mano. Ahn, essa aliada da Miao Wing acho que é justo. Seqüência da selvageria, os homens lagarto treinam os répteis selvagens das selvas da lustre para matar seus inimigos em batalha, conclua essa sequência para garantir que eles lutem com ainda mais força e brutalidade. Ataque por proporção mais 5, porandade de estegodonte, carnosauro e saúro pavoroso, bônus de vestida mais 15, porandade de carnosauro selvagem e saúro pavoroso. Ok, o que a gente vai precisar aqui agora, pode ser esse daqui, vamos falar os gélidos. Vamos liberar aqui os gélidos também, aproveitar. Val de gélidos, essa caverna feita por répteis é grande o bastante para abrigar os quase indomáveis gélidos e instruir os montadores. Vão pra cá... Sei lá onde que o Hakkart se meteu. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão seus pés endurecidos, fazendo com que as lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armaduras. Destruidor de Druk. Usou a probabilidade de salvageria dos Druk contra eles próprios, aplicando um duro golpe à campanha de dominação dessa raça. Conquistou vitória sobre os elfos negros. Várias vezes liderança, mas sim, contra os elfos negros. Será que eu até já tinha lido já? Você sabe que as fêmeas dos homens feras eram igual ao predador, ficava em casa porque era mais sinistra. É, acho que não. Põe a defesa corpo a corpo... Você coloca... A maldição de Anrahair. Os espíritos nebulosos da natureza encobram o inimigo, arranhando com garras que à primeira vista não parecem sólidas. Mas... Ok... E aqui... Atacamos aqui... Para diminuir a força do caos que está entrando aí. Ataques despedaçadores eu vou colocar para guarda do tempo. Fica bem forte, sim. E pega isso daqui. E pega isso daqui. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar em um bom ataque. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Divisão da hora de liderança mais 10% ao atacar e liderança mais 2% ao atacar. Tem o moridor do caos que eu já li também, né? Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminham diante dela em batalha e estejam protegidos por um escudo arcano. Possibiliza ataques de magia, resistência feitiços mais 15% e física 10% para andar designada. Aqui não tem ninguém. Então, já que ninguém quer pegar povoado, eu vou pegar. Coloca a cura transcendental. Quando está ferido, a própria força de vontade inabalável do slam recompõe seu corpo. Acho que ganha regeneração. E aqui pode colocar uma intermobilidade e para você armadura. Eu não ia pegar aqui, né? Mas... Só para fazer os cara parar de entrar por aqui. Já está vindo outro exército ali da facção do Village. A liberou o último nível. A gente ganhou relações mais 20 com os homens lagarto. E agora a gente pode usar a tempestade em todos os exércitos ali. Na verdade a gente já podia usar antes. É. Então é isso. Na caia, vou reduzir sua manutenção porque no próximo turno seu exército vai ficar caro. Então, manda bala aí. Se bem que eu vou ter que me livrar de uma das construções, né? Essa eu não posso porque eu preciso para aumentar exército. Embora tenha muita tecnologia que aumenta exército, né? Aqui para frente tem bastante. Então eu vou demolir essa e vou melhorar essa. Aí o próximo turno será a batalha de buscas. Então, let's go! Nakai! Cadê o exército do Hakkart, velho? Não, acho que não vai ficar negativo. Sei lá, vamos ver. Acho que vai ficar tipo 2 de 3, ligado? Mas como eu já recrutei não vai afetar nada. Então, vamos lá! Ok, temos nosso pequenino Thunder Leader de um exército agora, então é hora, Nakai. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer os tributos dourados, vai. Vem o seguinte batalha com o exército de Nakai, Wandareira, tributos dourados, só pra lembrar a historinha aqui. Nakai, Wandareira, está acampado na selva quando seus criados calandros o informam de um desastre que ameaça o coração pulsante da lustra. Luthor Harkon, um almeirante vampiro infinitamente teimoso e completamente insano, líder dos piratas zumbis. Ser Kaitza com um ataque total às muralhas externas. Sempre camando e conspirando, como todos os membros da raça vil, o experiente contingente de mercenários de Skaven auxilia na conquista de Luthor Harkon, utilizando todos os truques pérfidos disponíveis. Nakai sabe muito bem que, para preservar a primeira cidade e garantir que o grande plano dos ancestrais permaneça em curso, será necessário tomar ações rápidas, diretas e imediatas. Vamos lá. Muitas baixas, eu não confio nisso não. Dá pra ver o Thunder Lizard aí, olha ele aí. A Kair é um cara de poucas palavras, né gente. Poucas ideias. É bonitão esse mapa. Seria muito foda lutar no meio dessa fonte aí. Oh, então essa coisinha pequena do meu exército é o Thunder Lizard. Não, eu não vou prestar mais! Eu vou lá ficar jogando magia lá com o bichinho, velho. Eu poderia vir pra cá também com vocês, mas vamos pegar esse cara aqui não, velho. O que claramente está tentando evitar, gente. Coloca um Jedi aqui atrás, pegar esses caras nada, canhão, caralho. Todo mundo focando aqui, esses caras do meio, velho. Como fazer esses Jedi sobreviver? Agora o Gorak parece que não bugou, ele está indo para cima. Menos mal. Pode descelar vocês já, velho. Não precisa brigar aqui não. Ele está pegando os caras na correria, na correria aqui. Eu vou deixar você imunizar dano, aproveite. Soltax! 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 Aí vou jogar um Cometa aqui onde eles estão brincando de projeto na gente. Soltax! Beleza! Soltax! 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 Cosmos! Soltax! 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 Eles também! Fala meu jogador. Vamos exercer esses que morreram mais rápido dessa vez. Estou com um problema seríssimo aqui. Galera que está impossibilitada de morrer, aparentemente. Não sei qual não... Sobrou bem mais gente desse aqui, é porque não veio os 2 exércitos no mesmo Aí funcionou Ok, vamos pegar esse cara aqui agora Tem aquela nota tarudora de existir ali, desistiu Pega a outra Vamos agora pegar esses canhão aqui Morteiro, caramba 4 Falou Zul, boa noite, vamos pela presença aí Volte 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 Seleviathan carregou Para essa parte de favor Pega a outra 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 Desistiu também Pode pegar Esse rapaz aqui Pega a outra Pega a outra Pega a outra Pega a outra Quem é você, chuk-tuk? Gora-ash! Gora-ash! Pode pegar Palmo deixar Pega a outra 檸ors Pega a outra 血ão Então, Zorda! E a primeira vez que eu vi aqui O Cometa de Cazanora Isso é um pecado Isso é um pecado É um pecado O pecado É um 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 pecado Vou pegar os ganheiros de mosquete Vou pegar os inimigos aqui Conseguiu sair daí, velho? Parece que ela não morre ainda Parece que ela está muito mais forte do que ela era antes Não posso ir, velho? Sim? Já sei que eles e os inimigos É o mesmo que a peruca.. Não é открывar.. Estou quase lá Aquece! O buff! Aquece! 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 O que é que é que é isso? O que é que é isso? Olá, Skix! O que é isso? Sgt. Vigás, me pegue! Sgt. Vigás, me pegue! Sgt. 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 Esp Après saída, na verdade Vigás, me pegue! Sgt. Vá lá... Mil tretas... Vou limpar o sangue e dar um banho no meu Thunder Lizard. Vou olhar só o dedinho. Um gesto objetivo seria uma ótima frente, mas... Tem um objetivo na tela, aí é foda. Tá, vamos pegar aqui... Experiência, porque... 1 a menos, X a matar. O oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Luthorar, com liderança mais 10 ao lutar no mar. Essência Feitiços, mais 15% pro Nakai. Caçador de Piratas. Luminosos não podem ser tolerados, seja na terra ou seja no mar. Conquistou vitórias sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liberança mais 5 ao lutar contra a costa dos vampiros. Ataca corpo a corpo, mais 5 ao lutar no mar. O Retalhador da Lústria. Saulo e Pavoroso. Os inimigos dos ancestrais serão dilacerados em fiapos por esse predador imponente e seus lacaios calandos. O Tegoverjantes. Estegodonte Antigo. Imensuravelmente grande. Mesmo para um Estegodonte Antigo, o medo e o pavor acompanham a tremenda passada deste ser imenso. A emissão tá feita. Tributos Dourados. Cada adereço sobre o corpo imenso e cheio de cicatrizes do Andarelho é uma prova de incontáveis batalhas em que ele lutou. Defesa corpo a corpo, mais 5. Resistência Global, 5% e habilidade passiva de tributos dourados que vai dar 10% de resistência de dano pros aliados em volta. Ok. Nakai. Vamos buffar... É... Aqui eu buffo o Estegodonte, né? Hum... Provavelmente eu vou fazer as vezes dele com o Estegodonte. Só que se eu quiser buffar o Thunder Lizard provavelmente é aqui no... Saúrio Pavoroso, né? Hum... Agora eu estou na dúvida. Que aqui em cima eu já coloquei tudo que dava pra deixar... Ah, dá pra aumentar a força da arma dele um pouco mais. Só aumenta a luta contra o Skull, então é bosta. Vamos pegar essa proteção dos ancestrais aqui. Por toda a imensidade do espaço, o Serenipotec acumulou e compartilhou segredos do tempo com os homens lagartas, para que eles se protejam de ataques sobrenaturais. Provavelmente eu vou ter mais Estegodonte do que Saúrio Pavoroso, né? Então eu vou botar aqui nesse vídeo. Motivador de Feras. É preciso controlar as criaturas maiores e mais agressivas, que normalmente são os membros mais antigos do Rebanho. Pois elas possuem um forte espírito de independência. Defesa do Corpo ao Corpo, mais quatro. Força da arma, mais nove por cento. E força de projeto, mais seis por cento. Aparece Tegodonte, Cogodonte Selvagem, Salamanta e Gancião e Bastiodonte. Tá, você coloca Reconhecimento. Vamos vindo pra cá. A cidade aqui também está com o Lagartinho. Ainda é a mesma província, eu acho. Aqui já é outra. Eu acho que ele passou o carrinho de todo mundo aqui. Não precisa nem de ajuda, mas... Pode mandar esse cara embora, eu não vou usar ele. Pega o Estegodonte de Mito Nomado. Opa, esse é o Sauri. E... Vamos continuar melhorando isso aqui para liberar... A Arena de Estegodontes. O espaço ideal para abrigar os Estegodontes mais idosos e venerados. Em troca, garante-se a obediência dessas gloriosas montarias. E aqui vamos liberar os Terradontes. Terrarium. Aqui os poderosos Terradontes nascem e crescem até atingirem o máximo de seus potenciais devastadores. E aqui vamos reduzir a manutenção ainda mais. Com os Jardins Suspensos. Entregando novamente dos Jardins da Promessa, além das fronteiras onde a consciência termina e o sonho começa. Manutenção mais 15% e reposição mais 6%. E aí falta só isso aqui agora. Um homem de classe. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Boa noite. Vinho? Puta, nem beba, hein, velho. Mas valeu aí. Geral Cometa. E pega a guarda do tempo que você perdeu. E esse daqui. Show. X-Ear. Ataca a grandilha da Tartaruga. Só chutar ele daqui. A Gunner são Cron. Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dawes em alto mar. Foi feito com runas à prova d'água. Renda de spoiler pós-bataramás 15%. Recensão física mais 10%. Ok. Ainda nem sinal do exército do Hakkart. Ok, é estranho. Vamos colocar aqui... Pode ser chance de emboscada. Perspicácia ancestral. Tais criaturas longevas desenvolvem astuças incomparáveis para os mortais. Chance de sucesso de emboscada é mais 6%. Aqui vamos colocar... Maldição de novo. E Frit... Vamos colocar... Os exércitos que estavam aqui desapareceram. Vamos para cima desse Comédia aqui. Vou liberar mais um de motor solar aqui. Tira um desse... E vamos colocar para reduzir a manutenção agora, né? Esse daqui. Daqui a pouco eu pretendo fazer um quarto exército. Esse saúrio pavoroso... E eu ainda não sei onde eu vou colocar ele. Esse daqui eu foquei em carnívoro, carnosauro e caramba 4. Mas o saúrio pavoroso eu não sei. Eu não vou gostar desse daqui não porque provavelmente vou fazer as tecnologias mais fortes daqui a pouco. Pega a reposição para você, acho que é justo. Ainda bem que pelo menos o Thunderedist recupera rápido, né? Apesar de ter 24 mil de vida... Senão a gente tá fudido. Será que o Kairos tá vivo ainda para eu bater nele ali nas Florestas do Sul? Ou... 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 Um bicho com um chassi de guerra deve ter um dano de curandeiro só para ele, com certeza, aceito parte da minha agressão Enquanto a gente confede a aérea eu vou continuar só dando uns... ah então é um turno parado ainda Então, tudo bem, pode melhorar isso aqui Vivarion, abrigo especial para réplas, contato elevado, usado para a criação de grandes lagartos voadores e treinamento de montadores e táticas avançadas de combate aéreo Quase liberando tudo Quanto cidades você tem ainda? Eu acho que eu não estou vendo seu exército Cara, ele tem sete cidades ainda Porra Isso explica muita coisa Eu não estou vendo seu exército Beleza, eu ataco o cara e ele recua para dentro da muralha Faz sentido Essa bandeira aqui pode colocar para... O oráculo A gente vai precisar de outro exército aqui mesmo, porque aqui está foda, é muita gente, cara Pode colocar aterramento e canalizador arcano superior Oráculo, coloca... Agilidade do lagarto, precisa tomar menos ataque à distância E aqui, treinamento Por 400 não deu para melhorar a parada aqui Vou melhorar o seu, né? Pode ser o de reduzir a manutenção Gauron Kani Gauron Kani Retaliação de investidas Stegodonte abençoado Chifrudo abençoado é interessante também de usar O que é que eu tenho? Eu estou com a munição de vassalos aqui, que eu achei que deve ter acabado de ser feito Acaba rápido É, agora minha renta foi para 8 mil Pfff SON RENGAL Participar da guerra contra Clã Guspil, amigo, se você está precisando de mim, é claro que eu vou aceitar a paz. Logo menos eu estou aí. Pois é, Nakai fez o curso de economia, não tem para ninguém agora. Não tem para ninguém agora. Espada de Kayn repousa, coisas raras aí. Arma o jogo, respira, só clica em Nakai. Caraca, a gente não deixou nada para fazer aqui. Mano, é sério que o Aracard atravessou tudo isso para vir atrás de mim? É sério? Não é possível. Meu Deus. Eu não sei, ele vai morrer para a tensão aqui. Vamos fazer isso daqui agora. Arena de Stegodonte Antigo. É pequena a chance de domar todas as criaturas. Logo é melhor mantê-las em jaulas específicas longe de qualquer coisa comestível. Ok. Não é à toa que ele não está defendendo nada lá atrás. Foi passear. Lâmina ardente de Xoteca. As lâminas fortáveis se exalam o odor Acre de Enxofre. É, vamos só passar no carrinho aqui, né velho. Se nem o Aracard te liga para a cidade dele. Vamos aqui para a função de ossos. Deve estar com o exército do Devera Grande aqui. Mas eu acho que é a última cidade dessa facção aqui, né? Para a gente destruir ela. É, só tem aquele ali. Então show. Tira esse daqui também, pego mais dois desse. Tão faltando uns carinha de bola de fogo aqui agora desse exército para ficar top, top. E eu consigo pegar alguns desses por aqui, né? Os abençoados. Vamos. Vou tirar esse daqui. Vou tirar esses dois aqui. Pega mais dois. Cadê? Aí. E depois eu vou substituir esse cara aqui para uma guarda do tempo. Eu acho que o exército está pronto. O mais explosivo possível. É muito bom o Hacard lá embaixo, velho. É muito bom o Hacard lá embaixo, velho. É muito bom o Hacard lá embaixo, velho. Tipo, não faz nem sentido porque o meu exército que está atacando ele estava muito mais próximo, velho. Por que ele está indo na terra do mais longe? Ou seja, não tem sentido porque eu não vou entrar muito longe e a verdade. ... ... ... Não, inclusive depois eu vou subir pra bater em você, Albrecht, tô só lidando com o resto de uns problemas que tem aqui na Lústria, mas já vou montar ele. Pois é, o cara até atravessou o mapa, vem até o de mim. Tá, força da ar mais vinte, corria de salão, sabe que morreu, e o Tulares, é o Tulares agora como eu tô ativando o mod do Mixed, né? O Tulares tá lá cuidando da santuária de Candy, que dificulta um pouco mais a vida dos Elfos. O Tulares tável, adeus Norska. Menos um vassalo para a village. E eu vou atrás dele agora. Põe aqui, presa inspiradora. Conexão telepática, vai ganhar uma cometa de caçadora, é bom. Deixa eu olhar o texto aqui na que eu não li. O oráculo atua como um canal para Marcos Assojoz Slam, e assim exerce magia além de suas próprias capacidades por um preço. Bravo. Mano, o cara realmente matou tudo e todos aqui, velho. Eu não tô acreditando nisso. Coelho. Eu estou acreditando nisso. Eu vou acreditando nisso vermelho. Segundo na verdade, ele aumentou o ataque corpo a corpo a corpo mais cinco para feras, cavalaria de géridos e o Nakai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou recrutar a guarda da tomba e demora 2 turnos, ainda não dá pra ficar 2 turnos parados. Dá para esperar 2 turnos Caramba, a MiaoWing não está conseguindo fazer nada Está difícil a situação para ela Pode fazer, você vê que acho que falta me dar uma aqui Não é muito bom isso que não Vamos fazer, vai Câmara Sagrada de Contemplação Nessa Câmara Sagrada os sacerdotes calangos confabulam a respeito das complexidades da mais recente interpretação do grande plano Aqui pode colocar mais reposição Pode fazer isso aqui, vai Rentar o crescimento e reduzir o recrutamento Está de boa Estou realmente surpreso que não consegui fazer aliança com o Axiote ainda pelo tanto de caos que eu já batia Achei que seria mais fácil dele aceitar Passar esse turno aqui, salvar e... a Mimir Amanhã a gente continua Está bom, já 9 horas de live Está bom demais Pacto de Inagressão Não, você está com a aliança com um elfo Ai eu não posso compactuar com isso amigo, desculpa Você está se desviando do grande plano Trono novo mundo destruído, boa Eu vou salvar aqui depois que eles se enralarem, senão vai travar tudo gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí